E aí, meu povo, muita gente vem me mandando mensagem aí falando e ame, conta como que é o seu dia a dia, todas as atividades, seus rituais matinais aí. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para abrir tudo. Vou te revelar a bruxaria pés descalços de forma nua e crua, beleza? O objetivo aqui é que você possa se inspirar aí com as atividades que eu venho fazendo. Se fizer sentido para você, você começar a aplicar algumas também na sua vida. Mas, antes da gente ir para as tarefas e para as atividades, é importante ressaltar alguns pontos aqui. O que eu vou te apresentar é a construção de cinco anos. Então, não é de um dia para o outro que você vai criar um ritual de quatro horas pela manhã e toda essa organização que eu vou passar aqui para você. Então, é algo que você vai lapidando e os meus rituais vão evoluindo em função do que eu vou aprendendo, de novas coisas que eu vou experimentando, outras que não fazem tanto sentido. Então, é algo que está sempre mudando. Mas, tem algumas bases sólidas aí, que tudo isso eu faço para buscar uma certa higienização, energização, mas, acima de tudo, equilíbrio de três grandes pilares. Corpo, mente e alma. Isso aí me ajuda a criar uma espécie de blindagem emocional, uma blindagem do meu corpo físico também, porque eu não lembro a última vez que eu fiquei doente. E assim eu vou reequilibrando todas aquelas coisinhas que, se você, de forma automática, inconsciente, não para para olhar, sua vida vai se embaralhando, você só vai vivendo a vida no ritmo que é ditado para você de uma maneira muito reativa. Então, eu busco trazer, através desses rituais, através de uma ritualização da vida, muito mais intenção, muito mais foco, propósito e viver de uma maneira mais alinhada e coerente com aquilo que é importante para mim. Então, agora eu estou num momento mais mágico, mais de bruxão, trazendo mais a magia para o meu dia a dia. E porque eu entendi que uma vez que você começa a manipular melhor os elementos e recursos interiores e também externos a você, você molda a sua realidade. E a magia é isso, é você conseguir transmutar emoções, transmutar pensamentos, isso tudo refletir em ações e resultados, que é uma forma de você conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. E todos aqueles papos sobre o segredo, mentalização, subconsciente e tal, a ciência já traz uma série de ferramentas e a ideia não é ficar no mundo dos esquizotéricos, que fazem um monte de coisa sem propósito e tal. A ideia é que você realmente levar esses rituais de uma forma mais leve, de uma forma mais brincalhona, mas entendendo que eles têm um poder real, que vai depender 100% da sua crença, da sua fé, do seu poder de acreditar. Porque se você realmente acreditar que isso que você vai manipular internamente e externamente pode moldar uma nova realidade, pode ter certeza que é isso que vai acontecer. Lembrando que não é uma receita única, isso daqui é o meu ritual que foi construído, como eu falei, ao longo desses anos aí. Então você pode simplesmente pegar uma ou outra atividade, em função do que você tem de disponibilidade e de tempo também, cada um tem uma vida, cada um tem uma série de compromissos, mas use a voz, experimente, porque é só na experimentação e na vivência que você tem um real aprendizado para saber se isso funciona ou não para você. Então vamos, nesse vídeo, entrar com um copo vazio para que você possa aprender e enchê-lo aí com coisas que se fizerem sentido para você. Por isso que flexibilidade é tão importante. O que eu vou te mostrar aqui é o meu dia ideal, quando tudo acontece com intenção e da forma que eu gostaria. Mas não necessariamente todos os dias são assim. Então eu consigo fatiar esses meus rituais e atividades de uma forma que se eu tiver meia hora eu já consigo ter uma intenção do dia, se eu tiver quatro horas, que é o ideal, eu vou conseguir fazê-los todos. Então faça a mesma coisa com flexibilidade, mas acima de tudo disciplina, porque a disciplina é libertadora. Faça as fases com a disciplina, porque assim você vai conseguir seguir em frente de uma maneira muito mais sólida. Bom, bora agora para as atividades. O meu dia ideal, na verdade, começa na noite anterior, porque é importante fazer um bom fechamento do dia, com uma clareza do que você quer conquistar também no dia seguinte, para que você possa, ali naquela noite mágica, no mundo dos sonhos, você já possa ir trabalhando para o dia seguinte. Então até as oito horas eu tento limpar o máximo ali o WhatsApp, meio que para eu não acordar já borbulhando com essas preocupações e coisas. Então eu tento dar uma limpada, já dou uma organizada na minha lista ali de to do's, através do to do's. Bem antes de dormir, eu tomo ali o meu pré-biótico, o meu pró-biótico para cuidar da minha saúde intestinal e deixar esses bichinhos lá trabalhando durante o período de sono. E assim que eu deito, eu tenho algumas leituras de frases ali importantes para eu trabalhar o meu subconsciente durante o sono. Então a mente consciente, que é a mente mais julgadora, ela fica muito ativa durante o dia, mas logo antes de dormir e logo quando você acorda, são os momentos que ela está menos ativa. Então é mais fácil você plantar sementinhas diretamente lá, de forma mais profunda no seu subconsciente, e de repente até o seu inconsciente, porque já vários estudiosos, inclusive lá de Harvard, já nos disseram que 95% das nossas atividades e tomadas de decisão são influenciadas ou feitas pelo nosso subconsciente. Então quanto mais você conseguir conversar e influenciá-lo, mais chances você tem de mudar a realidade ao seu redor. Então o final da noite é muito importante por isso. E aí, depois de ler no meu celular essas frases, eu vou dormir com o meu áudio de hipnoterapia, que é um áudio que eu ouço aí nos últimos quatro anos, todos os dias antes de dormir, e eu já vou falar quando eu acordo também. E assim eu consigo, nesse áudio tem várias frases empoderadoras, tem vários elementos relacionados aos meus valores, ao meu propósito, aos meus projetos. Então eu vou sendo transbordado de elementos importantes que eu quero construir aí em torno de mim. E aí, dependendo do horário que eu vou dormir, eu programo ali mais ou menos sete horas de sono, e eu acordo no dia seguinte, né, com o meu best friend aqui, o Mi Band, que com certeza é uma das compras que a Thais até me deu de presente, que mais agregou no nosso relacionamento, porque não, na verdade, vibra para me acordar, né? Então não tenho mais despertador, alarme, aquela coisa, pã, pã. Então isso daí ajuda muito também. Aí eu programo sete horinhas, tem sido a média, ali, para eu dormir. E eu tenho ido para a cama, geralmente ali entre dez e meia e meia-noite. É um desafio que eu quero encurtar, eu quero começar a dormir mais ali entre nove e meia e dez e meia para poder voltar a acordar às cinco horas. Mas hoje em dia o que eu valorizo são as, no mínimo, sete horas de sono. E aí, dependendo de quando eu vou dormir, eu programo para acordar no dia seguinte, que geralmente ali entre cinco e meia, seis e meia. Então assim, com as primeiras badaladas ali no celular, eu já começo a despertar. A primeira coisa que eu faço são as minhas leituras matinais ali no celular ainda, meio grogue, acordando, porque, como eu falei, é a melhor forma de eu já plantar algumas sementinhas no meu subconsciente. E aí eu passo entre 15 a 20 minutos lendo uma série de frases que eu fui construindo ao longo da minha jornada para que eu tenha clareza do meu propósito, da forma como eu tenho ajudado as pessoas, entendendo o que são as minhas forças e zonas de genialidade, o que eu estou buscando masterizar daqui para frente, meios que eu levo o meu propósito, que eu entrego o meu propósito para o mundo através dos meus projetos, quais são os meus principais valores, o que eles representam para mim através de comportamentos, atividades, quais são as minhas maiores forças, pontos de atenção que eu tenho que ficar ligado, sobre fraquezas naturais que eu tenho, coisas que eu posso melhorar, as intenções, grandes objetivos aí, e intenções que eu tenho para o ano. Então eu vou renovando isso a cada três ou seis meses. E quais são as submetas debaixo de cada grande intenção, o meu vision board, que são imagens aí do futuro ideal que eu quero conquistar, ler algumas frases ali para iniciar amanhã com mais protagonismo, botar uma intenção forte de uma única ação no dia para que o dia possa valer a pena, algumas frases relacionadas à abundância financeira, que é o momento que eu tenho trabalhado, então aqui eu vou sempre ajustando algumas frases em função do que eu estou vivenciando no momento, e de desafio no momento. Hoje em dia eu estou fazendo um trabalho legal de data healing e uma mentoria de superpoderes aí, então eu leio algumas frases também que a minha mentora me passou. Também vejo o meu Kim, e qual é o meu mantra, que é o Kim é um outro... Depois eu faço um vídeo só sobre isso, mas é sobre a lei do tempo, a gente está acostumado a seguir o tempo gregoriano, e a lei do tempo é muito mais voltada para o tempo natural, baseado nos movimentos lunares, solares, estrelares, enfim. E aí essa é uma parte mais pessoal, depois eu olho um pouquinho disso relacionado ao meu negócio, e aí eu vejo as intenções também para o ano, em termos de prioridades de negócio, e algumas coisas que devem acontecer, para que cada uma dessas prioridades aí, eu sempre trabalho com cinco, no máximo elas possam realmente acontecer. Elementos que eu preciso estudar, ou que eu já estou estudando, ou que eu preciso reforçar em relação ao empreendedorismo, marketing digital, depois sobre a parte de coaching, mentoria, consultoria que eu venho fazendo. Depois eu olho uma série de elementos de desenvolvimento pessoal e profissional que eu venho trabalhando em mim, seja relacionados ao empreendedorismo, marketing digital, seja relacionado às mentorias que eu dou, consultoria, seja relacionado à expansão de consciência, autoconhecimento, cursos que eu gostaria de fazer, viagens que eu estou organizando com a Thaisa para a gente fazer, e finalizo com o meu Golden Circle, com o meu círculo de ouro, com a minha grande causa de eu fazer, do porquê de eu fazer o que eu faço, quem é o inimigo em comum que eu estou combatendo, e o porquê, o como e o que que constitui o meu negócio. E ali, no finalzão, onde quero chegar, são três grandes intenções aí, mais genéricas e abrangentes, que eu posso acompanhar ao longo da minha jornada. Então esses 10, 15 minutinhos ali me dão um senso de propósito, de clareza e intenção muito forte para eu já iniciar o dia. E todos os dias eu fazendo isso, como que você acredita que minha realidade vai sendo moldada? 100% alinhada com isso. Então é um trabalho muito importante, que requer muita disciplina, mas que para mim vale muito a pena. E aí depois de fazer essas leituras aí um pouquinho mais quietinho, meio que acordando, levantando o olho e dormindo, sei lá, caindo na minha cara e tal, porque é bem legal você pegar esse momento sonâmbulo, né? Eu vou, fico de chameguinho gostoso ali de continha com a Thaís, mais uns minutinhos. Fico com o Raul também, que está uma delícia acordar, ele dorme com a gente, né? Lá no pé. Então é o momento que eu acordo, um beijinho nele, que ele está super meiguinho também. E aí eu boto o meu áudio de hipnoterapia, o mesmo que eu fui dormir, mas agora eu vou fazer algumas atividades um pouco mais automáticas de manhã ouvindo esse áudio também. Boto o meu fone ali, AirPodzinho, Pan, e vou ao banheiro já fazer aquela higiene bucal ali inicial. Então eu vou lá, escalvo o dente, dou um sorrisão para o espelho, lavo o rosto, passo uma receita mágica aí do meu bruxão, Felipe Marques e da Nath também, que eu põe no último evento deles, o Freedom Mind. Mas basicamente envolve alecrim, eucalipto, algumas outras ervas. Acho que eu dou uma cafungada para dar uma cordada e ativada no corpo. Às vezes eu utilizo também óleo essencial de alecrim, já funciona super bem. Uma outra coisa que eu tenho feito logo depois é um cremezinho super natural de anica e erva Santa Maria, que dá uma limpada na alma ali, eu passo um pouquinho no nariz, em volta do olho, que é tipo um gelol, fica queimando, então já acordo bem, já dá uma limpada nos canais ali, passo um pouquinho ali no pescoço, e vou beber ali meu meio litro d'água já para dar uma hidratada, da noite que foram sete horinhas aí sem hidratar, então começo por aí. E daí eu vou preparar o meu elixir mágico imunológico, que é uma bomba matinal, que eu já venho tomando aí há muito tempo para reforçar todas as minhas proteções. Então a primeira coisa que eu boto é o limãozinho espremido, ainda em jejum, o limão pela manhã, ele ajuda a alcalinizar o pH sanguíneo, facilitando a digestão, e tem uma porrada de benefícios, ele também é um puto antioxidante, previne envelhecimento, precoce, vitamina C e tal, conserva elasticidade, enfim, é lindo. Depois eu boto mais ou menos ali umas 30, 40 gotinhas de própolis verde orgânico, e o própolis é um super alimento, ele é antibiótico, anti-inflamatório, natural, ele é muito utilizado para combater infecções, mas também age como antioxidante, cicatrizante, fortalece o sistema imunológico aí, cicatrizante, além de ajudar a melhorar a fadiga também, como se fosse um estimulante natural. Daí, depois eu boto uma colher de café ali de cúrcuma em pó, e a cúrcuma, ela reduz os estados inflamatórios também, geradores de obesidade, diabetes, doença cardiovascular, articulares, então, é coisa linda. Depois eu boto também uma colherzinha de café de gengibre em pó, e o gengibre é legal porque ele tem, além da ação anti-inflamatória e antimicrobiana, ele ajuda no tratamento de infecções, principalmente respiratórias, tosse, asma, bronquite. Em seguida, boto meia colherzinha de pimenta do reino em pó, que ela ajuda a aumentar a absorção da cúrcuma, além também de melhorar a biodisponibilidade de nutrientes, como selênio e vitamina A, fundamentais aí para o sistema imunológico. Depois eu coloco uma colher de sopa de mel, mas vai no olho mesmo, porque essa bomba aqui, imagina, sem mel vai ficar estranho, mas o mel, além de ser gostosinho, também ajuda na prevenção de infecções, principalmente também da via respiratória e pela sua função antimicrobiana. E finalizo com um belíssimo vinagre de maçã que melhora a digestão, auxilia no controle da glicemia e colesterol, além de ter uma ação antibacteriana e antifúngica. Então, se ligou nessa bomba mágica, elixir pés descalços. Isso daqui, todo dia de manhã, é coisa linda, mas óbvio que eu tomo a minha parte e levo também para a princesinha do baile, que está lá no seu 15º sono e assim ela acorda rapidinho, super linda, lentevinha, meu amor, toma, e ela vai para a segunda parte ali do soninho dela. Então, depois disso daí, geralmente, o meu áudio de hipnoterapia que tem uns 15 minutos acaba, e aí eu ligo um podcast, um vídeo, de uma aula que eu preciso ver, ou de um conceito que eu gostaria de conhecer melhor, enfim, vídeo no YouTube ou podcast ali no Spotify, geralmente, dura uns 20 minutinhos que eu consigo assistir ou ouvir em velocidade 2, tal, e é o momento de lavar a louça, porque essa é a minha responsabilidade, a Thais só faz um monte de coisa para casa, então a louça, geralmente, de manhã, sou eu que assumo, é o momento ali de paz, de aprendizado, eu invisto ali uns 20 minutinhos, dependendo do tamanho da louça, dá, mas geralmente é de boa, depois disso, eu vou ali para o ritual de yoga, meditação, com o meu tapetinho, e o que eu faço? Primeira coisa é acender o meu incenso, para dar uma purificada, botar uma intenção de purificação ali no ar, vou lá, encho minha aguinha, que é uma água especial que eu, nessa garrafa de bronze, bronze não, cobre, garrafa de cobre, para evitar a garrafa de plástico, essas coisas, e aí tem também lá dentro umas pílulazinhas alcalinas, para manter o pH da água cada vez mais alcalino e combater a inflamação, que é a inflamação que fode o corpo, quando a gente não tem tanta inflamação interna, a gente não fica doente, praticamente, e começo ali o meu yoga, o meu yoga geralmente dura uns 20 minutos, bastante inspiração intencional, alguns exercícios, a gente movimentando o corpo, também ali, depois de 20 minutinhos, eu invisto mais uns 10 minutos de automassagem, que é uma prática que eu venho fazendo mais por agora, com uma bolona, depois de ter ido aí num bruxo osteopata, ele me deu uma aula sobre fáceas e como que eu posso liberá-las mais, porque as fáceas, para quem me conhece, é tipo uma membraninha que está em todo o nosso músculo, e nos últimos anos tiveram muitas descobertas, sobre o papel das fáceas, não só na força muscular, mas também nas contusões, então, se você tem um desequilíbrio, como se fosse uma espécie de juntas, ligas, ligamentos, que estão em todo o seu corpo, em cima de todos os músculos, às vezes é um problema que você tem na coxa interior que reflete lá nas suas costas, e assim por diante, então, é legal eu reequilibrar isso daí, porque como nós, humanos, trabalhamos muito tempo sentados, estamos muito tempo sentados, fazendo um monte de coisa na vida, a gente acaba se encurvando muito, então, eu estou num trabalho agora de expandir e abrir novamente o meu corpo, para não ficar tão encurvado, e aí esses exercíciozinhos ali me dão help para soltar, e aí em seguida eu faço alguns treinos mesmo para reforçar a musculatura nos locais que eu estou debilitado, aí os exercícios duram uns 5 minutinhos, bem simples, e depois eu me preparo para pelo menos uns 20 minutos de meditação. Bom, na meditação eu começo preparando o meu círculo mágico com as minhas pedras de poder, então são pedras que eu fui escolhendo em função de cada representatividade, elas representam os 5 elementos, água, ar, terra, fogo e éter, também tem alguns cristais ali, para criar um círculo de proteção onde eu vou realizar uma série de rituais agora pela manhã. Nesse período eu medito no mínimo 20 minutos, eu boto ali no meu mi band, para dar uma vibradinha ali no quando acabar, mas quando eu não tenho muitos compromissos ou eu estou acessando algumas coisas na meditação eu medito mais tempo, mas geralmente fica ali entre 20 e meia hora e eu espero que no futuro eu tenha ainda mais tempo para ficar uma hora às vezes mais porque a meditação de todas essas atividades para mim é a mais importante, é a minha única coisa, é aquela atividade que se eu não tenho tempo para fazer mais nada é a meditação que eu vou focar. E hoje em dia eu tenho meditado de uma forma mais ativa onde eu faço alguns encantos de proteção, então hoje eu tenho utilizado a visualização da Merkabah que é uma figura geométrica como se fossem duas pirâmides uma para cima e a outra invertida elas se interlaçam então é como se eu criasse uma grande Merkabah em torno de mim energética sendo criada através dos elementos das pedras ali eu visualizo isso eu expando essa Merkabah também para Thais para o Raul para as pessoas que eu amo para minha mãe para minha irmã eu levo isso para alguns locais e faço algumas visualizações também de elevação da minha vibração energética e é uma coisa muito legal que eu aprendi com um bruxo mago e mestre Jackson Engler e a Candy também a mulher dele que me ajudam a elevar a minha vibração onde eu visualizo um lugar de paz que é um local que para mim no exercício era para a gente visualizar um elevador e na minha visualização veio uma grande árvore gigantesca então parece que eu abro minhas asas de coruja hoje que é o meu animal totem vou voando para essa nova dimensão e aí é bem parecido com o filme do Avatar sabe aquela árvore gigantesca onde eles moram que a comunidade mora e eles vão subindo por dentro para depois voar com os dragões deles então é bem parecido uma árvore gigantesca dessa onde eu tenho uma espécie de barandinha onde ali nesse local eu converso com outros seres com mestres com espíritos com o que for dependendo da crença mas com energias mais sutis e para mim tem sido delicioso fazer esse movimento diariamente vivem muitos insights muitos aprendizados eu não acabo anotando lembrando de tudo mas sem dúvida eu vou desenvolvendo uma percepção mais sutil que ultimamente tem acontecido nessas meditações eu já usei muito a técnica do Vipassana também que envolve muito mais uma meditação de eu foco minha atenção um escaneamento do corpo e vou fazendo isso de maneira cada vez mais sutil então às vezes eu uso técnicas diferentes complementares mas a meditação ela é para mim a base do meu ritual depois de meditar é o momento que eu vou para algumas leituras escritas ali que duram em torno de 20 30 minutos aí eu vou lá coloco uma playlist com músicas também para elevar minha vibração então eu uso algumas playlists de músicas mais voltadas para meditação outras mais instrumentais mas são músicas que botam sua vibração mais para o alto eu começo tirando uma cartinha de tarot e eu gosto muito das cartas xamânicas da Jamie Sams e hoje eu tenho utilizado um voltado para o poder da energia dos animais então é animal literalmente que piadinha e aí me dá um senso maior diante das sincronicidades das mensagens para eu ficar um pouco mais atento no dia em seguida eu respondo uma perguntinha daquele livro uma pergunta por dia então tem 365 perguntas e você vai renovando em função dos anos eu já terminei o primeiro e foram 5 anos estou agora na segunda edição é uma delícia que também tem perguntas mais simples mas outras mais reflexivas e assim você está sempre fazendo boas perguntas não se esquecendo de se questionar depois eu faço um pouco de escrita criativa que para mim é uma escrita curativa então dependendo de como estão minhas emoções sentimentos pensamentos eu simplesmente jorro no papel ali o que está no topo da minha cabeça às vezes são poucos parágrafos às vezes são algumas páginas então não tem muita regra aqui pode durar dois minutos como pode durar quinze minutos então vai muito do momento eu sinto muito que eu preciso escrever naquele dia e boto para cantar depois eu vou para o meu caderno de aprendizados e gratidão é um caderninho que diariamente eu tento lembrar qual foi o maior aprendizado que eu tive no dia anterior e esse aprendizado pode ter sido a partir de um livro de um curso ou de uma conversa ou de uma observação de uma contemplação pouco importa de onde vem o aprendizado mas o mais importante é indicar qual ação eu me comprometo em fazer para reforçar aquele aprendizado na minha vida então sempre tem esses dois elementos e em seguida eu penso em três coisas pelas quais eu sou grato que aconteceram no dia anterior então são coisas bem simples como grandes coisas como por exemplo um dia desse saiu a nacionalidade italiana da Thais nossa isso é um grande elemento para a gente celebrar e ser grato mas outro dia simplesmente foi ter visto um filme e nos trouxe uma emoção super gostosa e assim eu vou sempre reforçando o sentimento de gratidão e eu não só indico o que eu sou grato mas também o porquê de eu ser grato por aquilo e assim eu trago ainda mais consciência e elevo essa energia da gratidão na minha vida depois eu nesse momento às vezes a Thais já acordou ela está preparando o nosso café mas se não eu preparo um chazinho e faço uma leitura de um livro geralmente é um livro a leitura ela evolui muito de acordo com o meu momento de vida os meus interesses mas ou é uma leitura mais ferramental uma leitura mais espiritualizada ou uma leitura mais ficcional não tem regra hoje eu tento sempre ler entre dois a três livros ao mesmo tempo porque dependendo do meu sentir eu consigo ir mais para uma história ou outra antes eu já tive uma leitura de porra quero ler um livro por semana máquina de livro hoje em dia eu tento ler menos rápido mas mais profundamente pegando e degustando cada conceito então eu tento ler ali entre 30 a 40 minutos às vezes eu leio menos às vezes eu leio um pouquinho mais mas geralmente fica por ali e tento ler pegando o solzinho então fico no cantinho do quarto onde bate o sol às vezes vou ali para a piscina quando tem uma piscina é o momento de pegar um solzinho também então é o momento que eu tento aproveitar o sol que é importante para mim pela manhã vitamina D e tal e a leitura e aí depois dessa leitura eu vou para os exercícios para movimentar ainda mais o corpo já movimentei um pouquinho ali com o yoga logo no início e agora eu vou fazer um exercício um pouco mais forte e eu geralmente faço exercícios em casa não tenho malhado em academia ou feito exercícios aeróbicos mais longos eu tenho feito coisas mais curtas e intensas que é no formato dos HIITS que é High Intensive Interval Training são treinos de 7 minutos 14 minutos geralmente eu faço ali no meu tapetinho mesmo às vezes quando eu estou na pilha eu dou uma corrida até a praia é quando eu estou próximo da praia então aqui a gente está 5 minutinhos da praia dou uma corrida até lá faço meu HIIT na praia depois dou um mergulhão no mar gelado mas se eu estou em casa eu depois do exercício vou direto para o banho gelado para dar uma reativada no corpo ou às vezes uma piscininha também mas geralmente eu busco águas geladas pela manhã para que eu possa colher todos os benefícios da exposição ao frio e durante muitos anos eu praticava a respiração Wim Hof pela manhã hoje eu tenho feito o Wim Hof mais pontualmente eu aprendi outras técnicas de respiração também com o Felipe Marques com o Cadu Kassau que são bruxos aí que estão dominando muito essa linda tecnologia mas o frio tem um fator muito forte também no reforço da sua imunidade então por isso que eu busco pela manhã principalmente o banho gelado que me ajuda que é mais uma coisa para me ajudar aí nessa blindagem física então esse período aí mais ou menos deu umas 3 a 4 horas quando sai tudo lindo fluido sem necessidade de reuniões pela manhã nada disso quando eu realmente posso me dar de presente a Thais já acordou está preparando o nosso famoso Bulletproof Coffee café prova de balas e a gente criou uma nova receita que a gente dá uma bombada aí com cacau também mas basicamente nesse café que é uma bomba energética pela manhã ele leva café orgânico manteiga ghee a gente usa a melhor ghee do mundo que é o nome da ghee também e eu concordo que é a melhor ghee que eu já provei na vida que é feita pelos nossos irmãos aí Renato Stefani sou a belíssima companheira Nádia que as ghee são feitas com mantras durante o período de lua cheia tem muita energia gostosa só com produtos de uma cadeia sustentável e aí a gente também coloca TCM a gente tem feito hoje em dia mais com TCM que é a parte mais pura do óleo de coco mas também funciona muito bem com óleo de coco e o que a gente vem incrementando são experimentando cacau e algumas especiarias aí para reforçar ainda mais esse super alimento que é baseado em muita gordura boa e acaba nos dando uma energia incrível ao longo do dia até o almoço a gente não consome mais nada e às vezes a gente vai até o jantar sem consumir nada porque é muito muito energético e funciona muito bem inclusive tem outro vídeo aqui no canal que a gente explica mais de detalhe como que funciona as medidas e tal aí se você quiser dá uma olhadinha mas com o café em mãos minha água ali no refil eu começo a trabalhar primeira coisa é dar uma boa respirada para meio que oficializar a transição para o período do trabalho e aí a primeira coisa abrindo ali o computador é dar uma olhadinha no meu tudo isso na minha lista de tarefas ali para entender o que é prioridade o que eu tenho de compromissos para dar uma relembrada mas geralmente o que eu tento fazer é tirar ali meia horinha ou uma hora para escrever no meu livro e avançar dependendo do momento eu consigo ser mais comprometido e disciplinado com a escrita do livro tem outros momentos que outros projetos exigem mais atenção então vai depender muito do momento e aí depois dessa escrita eu invisto ali no máximo meia hora para limpar e-mail limpar o whatsapp que já começa a pagar para tudo que é lá cantando então eu dou uma limpada ali utilizando aquela regrinha dos dois minutos tudo que é tarefa que dá para resolver em dois minutos eu vou e resolvo rapidinho mas eu boto ali o máximo de 30 minutos porque senão eu fico o dia todo só respondendo isso então eu tento dar o máximo de limpada fecho tudo não tem notificação no computador pipocando nada disso e foco na única coisa na tarefa mais importante pela manhã então dependendo do dia esse horário aí está ali nove e meia até às onze vai depender de quanto eu investir no meu ritual ou dos outros companhias que eu preciso fazer e aí é foco total para produzir o máximo da melhor forma possível tentando fazer ali umas pausas a cada uma hora para dar uma levantada inclusive o reloginho me fala quando eu estou muito tempo sentado faço os novos exercícios ali para treinar as minhas as minhas faces e músculos que eu não treinava muito por estar sentado o tempo todo e aí a gente vai almoçar ali por volta das duas três da tarde às vezes até um pouco mais tarde o que eu também tenho feito é um jejum intermitente de dezesseis horas pelo menos duas vezes na semana e um de vinte e quatro horas quando que eu faço isso? quando no dia anterior eu comi merda pra caralho eu pisei na jaca e aí eu tento fazer um de vinte e quatro horas mas em geral o intermitente rola de boas e aí eu vou intercalando com o café bulletproof de manhã ou às vezes umas frutinhas com granola amêndoas lascas de coco mel dou uma parada bem natural gostosa e às vezes um sucão verde são as formas como a gente vai variando aí pela manhã aí depois de almoço é a famosa sonequinha minha siesta ali de quinze minutinhos que me renova eu renova completamente boto o tapa-olho do Jiraya ali com essência de lavanda fonezinho no ouvido um áudiozinho de Binaro Beats que bota na boa frequência aí pra eu dar uma cochilada rápido mas não é muito profundo tem que ser ali uns quinze minutinhos pra eu realmente não entrar no sono super profundo e isso já me renova completamente pra segunda parte da tarde de trabalho daí geralmente eu tento deixar as reuniões vídeo call e tal mas pra tarde pra focar total de manhã nos meus projetos se eu não tenho interrupção às quatro horas da tarde geralmente é um bom momento pra reuniões porque às cinco o meu despertador animal fica do meu lado e começa o Raul, meu irmão tem que passear não tem jeito tá aí só passeio de manhã eu passeio à tarde é um momento pra dar uma descontraída também de boa ficar ali brincar com ele às vezes também admito que fico no celular ali respondendo algumas coisas pelo Instagram não deveria deveria estar presente 100% mas vou variando tô melhorando e daí eu volto dá ali umas 5 e meia 6 horas geralmente eu tento dar uma meditada de 10 a 20 minutinhos também na segunda parte do dia às vezes a gente vai contemplar um pôr do sol eu e a Thaisa dependendo do local onde a gente esteja mas é um período ali de 5 às 7 ou 5 às 8 que a gente não fica muito focado no trabalho porque hoje os meus projetos exigem muitas trocas à noite seja live sejam as mentorias com os pés descalços dentro da minha tribo seja nas entregas dos programas dos cursos como ser livre como devita seu chefe como os nomis enfim tem muita coisa acontecendo e muita entrega ao vivo que geralmente é mais à noite mas ali às 9 e meia 10 horas a gente já tenta de verdade desconectar de tudo raramente a gente passa desse horário assim de 9 9 e meia por causa do trabalho mas pode acontecer e aí o que eu tento fazer é limpar ao máximo as mensagens de whatsapp e-mail e tal para não sobrecarregar no dia seguinte e finalmente aquele banhão quente gostoso relaxante para a gente oficializar a passagem para a última parte do dia e aí a gente janta ou a gente sai para jantar fora ou às vezes a gente prepara uma coisinha ali botando a Alexa tocando uma música legal tal a gente se curte às vezes a gente vê um filmezinho uma série um documentário ou a gente sai para encontrar com os amigos porque a gente não se priva também da vida social pelo contrário é muito importante para a gente por isso que hoje a gente não consegue dormir tão cedo porque realmente é importante essa vida mais social ativa mas está tudo bem o importante é dormir ali as suas boas 7 horas e como eu falei no início o final do dia é muito importante para preparar o dia seguinte então eu vou lá organizo um pouquinho as tarefas ali na cama leio as minhas frases empoderadoras ouço um pouquinho ali vou dormir na verdade com o meu áudio de hipnoterapia ajusto os alarmes se precisar em função das 7 horas de sono para o dia seguinte bebo a minha água mas antes de ir para a cama tomo lá o meu prebiótico o meu probiótico e assim vou flutuar com todo o meu corpo físico e espiritual alinhado para uma boa noite tranquila então é isso um dia normal de um bruxo pés descalços aí espero que não tente assustado com tantas coisas lembrando que isso foi construído ao longo de 5 anos eu fui lapidando continuo lapidando é algo evolutivo mas hoje faz muito sentido para mim é o que alimenta minha alma alimenta meu corpo alimenta esse equilíbrio corpo mente alma para mim de forma muito sutil de forma muito harmônica e para mim tem sido uma benção um presente eu me dar nessa rotina aí todos os dias ela é tão prazerosa que eu faço a mesma rotina nos fins de semana óbvio que não tem tanto trabalho mas eu continuo acordando nos mesmos horários fazendo as mesmas tarefas porque isso me deixa uma pessoa melhor isso me ajuda a evoluir e me ajuda a crescer a única diferença é que no fim de semana eu costumo estudar mais coisas que eu tenho mais tempo como eu não trabalho tanto aí eu consigo fazer outros cursos meus e imersões e outras coisas assim então espero que você tenha gostado se você quiser mais informações ou tiver qualquer dúvida coloque aí embaixo e mande um direct lá no Instagram arroba iantebosca eu respondo todo mundo ou dá uma olhada na descrição aí que você vai ver vários programas mentorias tribo dos pés descalços a gente tem várias pessoas vibrando nessa mesma energia se tornando pessoas mais livres tomando decisões em relação ao trabalho e a vida para viverem com mais qualidade com mais leveza com mais tranquilidade e viverem com os pés descalços e fica de olho que em breve terá livro na área só sobre essa bruxaria toda que eu falei aí bruxaria pés descalços organizando todas essas experiências experimentos que eu faço em mim como se fosse um grande laboratório para trazer ainda mais clareza aí para ti então tamo junto manda esse vídeo para uma galera aí se você achar que pode gerar valor e conta comigo ao longo da jornada tamo junto seguimos